Música O melhor de fazer se arrumar comigo é que a gente começa o vídeo com essa cara sem maquiagem, né? Toda sem make, cabelo molhadinho, natural mesmo Hoje a gente vai se arrumar juntas, eu e você aí de casa, você vai acompanhar como é que eu me arrumo Eu decidi não ir pra salão, não ir pra maquiadora, porque eu fiquei com vontade de me arrumar Vou na formatura do meu namorado, ele vai se formar na segunda faculdade dele agora Aqui em Sorocaba mesmo no interior, então eu vou fazer a make com vocês, vou fazer o cabelo Eu separei várias referências de make, então eu ainda não sei mais ou menos o que eu vou fazer, eu nunca sei Eu sempre começo a maquiagem, no meio da maquiagem que eu descubro qual make eu vou fazer e arrumar o cabelo Então eu já lavei, ó, tá lavadinho, eu tava precisando Se eu filmasse o vídeo antes do jeito que eu tava, você não ia se assustar Já passei, passei creme no corpo, eu sempre passo creme depois que eu saio do banho Eu vou antes de secar o cabelo passar um protetor térmico agora, então eu vou usar este daqui Porque eu tô achando que eu vou ondular o cabelo pra já ir protegendo No rosto eu vou passar hidratante, eu já passei um pouco, mas eu vou mostrar qual que eu passei pra vocês Ó, eu usei essa amostrinha grátis que eu tenho aqui, minha herméia é dermato, então, gente Eu fico experimentando todas as amostrinhas grátis, eu amo esse creminho Eu sempre passo alguma coisa bem oleosa na pele E passo na boca também, a boca vive ressecada, como vocês sabem Vou passar mais um pouco na boca, passo esse mesmo Enquanto isso eu deixo a pele assim e vou secar o cabelo Agora que eu dei uma secada, eu venho escovando bem ele Então eu vou prender, dividir lateral dessa vez Só tão acostumada a usar no meio, mas vamos ver o que vai dar no lateral Vai dar mechinha por mechinha pra fazer uma boa escova agora, fica bem luzinho Terminei a escova por aqui Eu tô achando que eu vou fazer um ondulado meio diva Prender essa parte aqui e deixar um onduladão Mas tô na cabeça ainda Por enquanto é isso, vamos ver se eu não mude ideia Agora eu vou fazer a make Gente, desci aqui pro outro cômodo de casa que é melhor pra se arrumar Pra fazer a make juntinho com vocês Olha, eu quero fazer alguma coisa assim no olho Eu gosto muito desse olho, dessa proposta Nunca fiz make assim Bem, vamos começar então Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês não tem ideia Tchau, tchau 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 Tchau, tchau